Muitos passes gratuitos no Pokémon GO, o retorno das lives no canal, isso e muito mais. Quer pegar Pokémon Shine? Se inscreve no canal aí que é garantido que o Shine vem. É isso mesmo, meus amigos, que você ouviu, quer pegar Shine garantido? Se inscreve no canal. Ó, o roteiro tá todo aqui do lado, é de cá, tá todo do lado aqui o roteirinho, ó. Se inscreve, sininho, compartilha, me segue no Twitter, me segue no Instagram, que a chance de Shine aumenta exponencialmente, tá? É sério, mano, você vai pegar Shine, cara, se inscreve aí que você vai pegar Shine, é garantido, beleza? Vamos falar agora sobre esse tanto de coisa que apareceu aí no jogo, meus amigos, olha só, deixa eu mudar a câmera aqui para as imagens do nosso amigo Caio, jogada excelente. Temos aqui, olha isso, Niantic ficou maluca, Niantic ficou doida, ficou, perdeu a cabeça, olha só, ganha até dois passes de raid por dia. Não são passes de raid à distância, é aquele passe que você pega quando você gira o Pokestop, tá, do ginásio, tá? E eles não são acumulativos, você girou um, pegou, usa, gira e pega outro. Pode ganhar até dois por dia, beleza? Mas para ganhar o segundo você tem que usar o primeiro, tá, jóia? Ó, essa regalia vai do dia 16 hoje, tá, mais conhecido como hoje, é hoje mesmo, né? Deixa eu ver aqui hoje, é hoje, é hoje. De hoje até o dia 1º de março, então aproveite aí dois passes de raid gratuitos por dia para fazer raid, tá? Além disso tem a caixinha na loja por uma poké moeda que você pega um passe de raid à distância por semana. Então se você ainda não resgatou a sua caixinha, aproveite e resgate a A, tá bom? Vamos lá então, vamos conversar aqui agora sobre Go Tour Pokéball Prep Really. Mano, virou um mix de eventos, isso aqui é um mix, é um mix, é um misturado de eventos. Por que, Furi? Como assim? Porque tem boneco de Sword Shield, de Galar, misturado com Pokémon de Rissui. E é isso aí mesmo que nós quer ver no Pokémon GO, cara. Ó, duas coisas que eu vi aqui que me agradaram bastante nesse evento, que é misturar os eventos de região, personagens de regiões diferentes. Muito legal, porque esse boneco aqui é totalmente de Galar, o Pokéball, o garoto ali e tudo mais. E também os Pokémon novos que eu vou falar pra você nesse vídeo. Novos Pokémon, novos. Abriu a porteira, vai, mano, ficou maneiro o negócio. Vamos lá. Esse evento, ele vai do dia 18 de fevereiro ao dia 25 de fevereiro. Então aproveite, tá? Evolua Voltorb de Rissui para Electrode de Rissui com 50 docinhos. Maneiro, demais. Pesquisa temporária. Uma pesquisa temporária que conta com pokebolas. Como recompensas estarão disponíveis a todos os treinadores. Muito bom. Ganhe pokebolas. Bônus. Pokémon Companheiro trarão pokebolas em presentes. Sensacional. Pesquisas de campo. Ganhe pokebolas, grande bolas, ultra bolas ao completar as pesquisas de campo. Mano, o que é ganhar pokebola é a vontade agora, a hora é essa. Na natureza, Voltorb, Voltorb de Rissui, Koffing, Maril, Weomer, Solacis, Fungus, Jigglypuff, Electrode, o normal no caso, tá? Among Us e... Among Us. Among Us. Ele não é o jogo não, tá? Não é o jogo. Não é aquele jogo não, tá? É o Among Us, tá? É isso aí. E o Stamfisk de Galar. Novos itens de Avatar inspirados no cara de bola estarão disponíveis. Mano, que incrível isso! Eu quero muito esse item, velho. Eu não sabia que era o item dele. Mano, que sensacional. Eu quero muito. O Heitor tá fazendo suas bagunças aqui do lado, então é possível, provavelmente, nós vamos ouvir o Heitor participando dos vídeos, tá? Gente, eu quero muito esse item de Avatar. Esse personagem cara de bola, ele é do Pokémon Sword Shield da região de Galar, tá? Esse Pokémon aqui é de Rissui. Misturou tudo, virou um mix. Adorei, Niantic, adorei. Gostei disso aqui. Faz mais, faça mais. Não fica focado... Ah, região X, evento X e tudo mais. Meu, gostei. Foi um mix. Adorei. Faz mais, Niantic. Faz mais, por favor, tá? Ó, outra coisa que eu adorei também, tá? Tirando o valor do ingresso. O valor do ingresso ainda tá meio... Tá meio não. Tá bem. Tá bem caro. Mas eu adorei isso aqui. Vamos lá. Experiência apenas para jogadores com ingresso no dia 26 de fevereiro, tá? Pokémon GoTourJotô. Treinadores que possuírem o ingresso para o Pokémon GoTourJotô desbloquearão uma nova pesquisa de maestria projetada para ser concluída ao longo do período do tempo, tá? Ao progredir na pesquisa, você poderá encontrar ambos, ambos. Apex ou Apex Shadow Ruu ou Apex Shadow Lugia. Mano, o que esse Apex Apex quer dizer? Não sei. Mas independente da versão que você escolher, você vai poder encontrar os dois. Cara, isso é muito curioso, tá? O Apex. É muito interessante isso aqui porque ele abre um novo leque. Porque antes a gente tinha os Pokémon assombrosos e os normais, os lendários. Agora a gente tem essa forma Apex aqui. Mano, eu gostei. Demais, tá? Ruuu. Eu falei Ruuu. Eu não saí o nome do Pokémon. Eu falei Ruuu. Sai Ruuu. Ruuu. Ruuu assombroso, Apex conhece o golpe Fogo Sagrado Plus. Possibilidade de redução do ataque do oponente. Tá. Quando purificado, ele conhece o Fogo Sagrado Plus Plus. Mas será que ele continua Apex? Será que ele continua Ruuu Apex ou ele é Ruuu Apex sombroso? Mano, eu não sei. Já teve alguma coisa desse no jogo? Explica pra mim aí porque eu nunca vi, mano. Nunca vi. E temos o Lugia também. O Lugia tem o Explosão Aérea Plus. E quando você purifica ele, vira Explosão Aérea Plus Plus. Mano, interessante demais isso aqui, hein? Eu gostei demais dessa mecânica. Recompensas de item de Avatar. Treinadores com ingresso também receberão os itens de Avatar exclusivo. Asa do Ruuu, máscara de Lugia, camiseta do Ruuu e camiseta do Lugia. Bonita, hein? Gostei demais, mas eu curti mais. Aqui e agora, aqui e agora, eu gostei mais da asa do Ruuu. Né, mano? A asa do Ruuu tá incrível, né? Essa mascarinha aqui da Lugia aqui pequenininha assim tá estranha, né? Eu vou de asa, né, mano? Aqui não vai ter jeito. Aqui definiu, né? Se eu for comprar o ingresso mesmo... Eu falei que eu não ia comprar o ingresso porque tava caro. Mas eu tô sem conteúdo no canal e tá me dando vontade de comprar agora por causa dessa asa aqui. Felipe, você é incoerente. Sou, sou, sou. É, e aí, sou? Ó, a asa tá bonita. Eu acho que eu vou de Ruuu, tá? Porque eu curti mais a asa. Tá maneiro demais. Vamos agora falar das rides. Mas antes de falar das rides, meus amigos, Promobit pra você garantir aquela promoção maneira no dia de hoje. Tá procurando algum item especial pra comprar? Olha no Promobit pra ver se esse item tá em promoção em alguma loja, não é lá já? Alguma loja confiável pelo Brasil. Olha só as ofertas que a gente tem aqui, ó. Kit escolar, tá? Bicicleta, bateria. Mano, tem de tudo. Par de tênis. Desconto de até 100 reais na seleção de produtos na Fast Shop. Fone de ouvido Bluetooth. Você encontra de tudo no Promobit, tá? Pode entrar no Promobit. Procura o produto que você quer. Você vai encontrar ali em promoção nas melhores lojas do Brasil. E se ele não tiver no Promobit, você vem aqui, listinha de desejo, cadastra o seu produto. Quando ele entrar em promoção em alguma loja do Brasil, os administradores do Promobit vão cadastrar no Promobit. E o Promobit vai te avisar por e-mail e notificação no seu celular. Instale agora. Quem instala o Promobit, mano, a chance de sharing aumenta mais ainda. Então já instala o primeiro comentário fixado aí embaixo. Ou conheça o site, o primeiro comentário fixado aí embaixo. Beleza? E olha só, tô falando com vocês e as ofertas tão pipocando ali. Vamos lá então. Chefes de raid atualizados até... Até não. Hoje, 16 de fevereiro, tá? Misdravels, Niassil, Baltois, Spurs, Zigzagoon. Todos eles podendo ser shiny. Olha que maneiro. Quer fazer shiny hunt de raid? Tá perfeito pra fazer isso agora, tá? Temos aqui então nas raids de uma estrela todos esses. Nas de três estrelas, Raidun, Mawile, Dusclops, e Drudgon. Drudgon e Mawile disponível nas suas versões shiny. E olha só que maneiro. Temos aqui Ampharos nas Mega Raids e Deoxys disponível nas raids lendárias. É dele que a gente vai falar agora, meus amigos. Olha só. Deoxys na sua forma normal. Disponível na sua versão shiny. Só lembrando que hoje é quarta. Hoje tem hora lendária. Hoje tem live no canal às 18 horas. A gente tentando capturar esse monstro aqui em shiny, tá? Vamos em busca de Deoxys shiny sim. CP de captura 100% é o 1806. O buffado é o 2257. Golpes rápidos. Cabeçadas em ou carga de raio. E o golpes carregados. Impulso psíquico, relâmpago ou hiper raio, tá? Números de jogadores. Muito importante pra você que vai fazer com seus amigos. Ou pra você que vai fazer à distância. No mínimo 4 jogadores level 30. Ou no mínimo 3 jogadores level 40. Ou no mínimo 2 jogadores level 50, tá? Então, se você aí tiver no lobby, presta atenção pra não perder o seu passe de raid à distância, tá joia? Fraquezas estão aqui. Os counters recomendados. Você pode tirar aquele print na tela agora. É, é. Ou você pode ir até o Jogar Excelente e pegar os counters recomendados, tá? Só lembrando que não são times recomendados e sim são counters recomendados. Se você tiver um monte de Darkrai com rosnado e pulso sombrio, só vai. Entendeu? Monta um time de Darkrai e vai. Giratina Origin. Chandelure. 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 Rupa. Olha só. Unbound. Será que eu já peguei o Unbound? Mano, eu tô uma vergonha nesse jogo, viu? Pode falar. Foi hashtag Furip é uma vergonha. Olha só. Hydreigon e Ivelton, tá? Temos aqui os counters recomendados para iniciantes. Gengar, Ivel, Haldun, Escavalier, Escavalier, Zarbayers, Friar, Pinsir e Cacturne, tá? E as megas recomendadas e os sombrosos recomendados estão aqui. Gengar, Haldun e Absol. Sombrosos, Tyranitario, Ivel ou Mewtwo. Os ataques recomendados estão todos na tela. Tira aquele print e já monta aí o seu time pra você enfrentar. Deoxys hoje às 18 horas com passe de raid à distância. Pode ser por uma poké moeda na loja ou se você for jogar fisicamente, dois passes gratos. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muitas dicas, muitas coisas interessantes. Daqui pra frente eu acho que eu vou começar a fazer toda uma preparação pro GoTour. Então eu vou trazer bastante conteúdo pra vocês que vão jogar experiência gratuita, tá? Eu quero trazer bastante coisa pra vocês. E é isso, meus amigos. Vamos pra cima. Vou ficando por aqui. Me encontra na live hoje às 18 horas pra gente fazer raids de Deoxys, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo, próxima live, próximo tudo. Falou! 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 Falou!